1, 2, 3, come on! Vamos utilizar esses elementos. São tampas, pita crepe, só rolo, copos, as tampas, iniciaremos, utilizamos as formas. Você vai olhar onde você quer colocar as frutas, qual a dimensão, quantas frutas, você vai querer uma montagem de frutas paralelas ou misturadas, certo? Vou utilizar essa forma, primeiro aqui, vou fazer maçãs, outra maçã, sem apertar muito o lápis para não ficar marcado. Vamos utilizar, fazer mais uma fruta grande aqui, do lado de cá. Vamos transformar essa fruta aqui em um caju. Tudo bem, eu fiz um círculo grande, vou utilizar um círculo menor, sendo que a parte dele vai ficar dentro do círculo maior, ok? Fiz isso e vou usar um desses menores em cima dele, ó. Vou utilizar aqui e vou ultrapassar dentro dele e sair um pouco. Ok? Já temos uma composição aqui, ó, de frutas. E vou fazer isso aqui, ó. Observe. Vou riscar um pouco. Esse vai ser o centro da folha, ó. Por fora. Ok? Aqui. Certo? Aí o que fazer para voltar? Agora, voltando, vamos fazer o seguinte, ó. Da ponta para dentro, ó. Para cá. Para cá. Temos folhas feitas, ó. Para cá. Para cá, ó. Observe. Temos folhas. Para cá. Para cá. Para cá. Vamos utilizar várias vezes o mesmo efeito, várias folhas. Após ter feito a folha, vamos dar a forma das frutas, ok? Então, primeira fruta. O que vamos fazer aqui? Vamos fazer a maçã. Então, fazemos o quê? Uma curva. Que será o local do talo. Descendo nessa mesma posição, ó. Vamos dar uma curva na parte superior, ok? Aí, aqui, vamos arredondar a parte de cá. E arredondar a parte de cá. Uma curva. Para ligar uma bola a outra. Principalmente no canto dessa bola. Acendemos essa parte maior, ó. Certo? A boca permanece. E aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Outra curva. Um pouco mais acima. E... A mesma proporção que fizemos em cima. Em baixo, faremos em cima, ok? Olha. Vamos apagar essa parte. Essa parte. Ok? Vamos ligar agora, formar um caju. Ou uma pera. Uma pera, melhor. Faremos a mesma coisa, ó. Ligamos. Ponto com a curva suave. E permanece o círculo, ó. Uma curva suave. E o que faremos aqui, ó. O fundo da pera. Tiramos um pouco. Será eliminada essa parte. E faremos a profundidade da pera. Aqui, certo? E faremos aqui agora. Muito bem. Agora, só apagar os... Isso. Apagamos as linhas. Formamos as frutas. Apagamos as linhas. Ok? Aí, tá aqui agora um... Aqui já tá feito o rabisco. Esse rabisco, você pode transferir para o tecido com o auxílio do carbono. Ou até fazer diretamente no tecido. Para pintar usando técnicas de pintura em tecido. Caso você não queira, queira usar como desenho artístico. A gente vai fazer o sombreamento desse desenho. Ok? Sombrear a folha no lápis. É justamente isso aqui. Vamos usar o lápis 9B. Pequenininho aqui. Mas... Use o lápis normal. Observe. Vamos usar o de dentro para fora. Ó. Ele é um lápis mais forte. Usa sempre de lado. Não usa de ponta. Puxando de dentro da folha. Para fora. E serve. Vamos recortando. Isso será feito em todas as folhas. De dentro para a ponta. Utilizaremos um esfuminho. Olha o esfuminho. Ou. O papel de índio. Certo? De leve. Só no cantinho. Ó. 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 Agora aqui o dedo. Serve como um esfuminho. No canto. Esse outro esfuminho. Agora a outra ponta da folha. Vamos utilizar o seguinte. Pegando da ponta para dentro. Escurecendo. Olha. Não vamos encontrar a outra. A outra cor. Certo? E observe. Estou vindo para cá. Fazendo com um bom acabamento. Vamos utilizar o. Lá nessa posição. E faremos o canto dela. E você vai esfriar todas as folhas. Você olha essa folha que eu estou pintando agora. E vai fazer todas as folhas observando esse modelo. Ok? daqui a pouco teremos todas as folhas pintadas ó, o dedo está sujo você vai aproveitar essa sujeira ele está no seu dedo para os seus outros a esfumar e vai esfumar fora da folha na parte que não foi pintada por fora, observe, girando ó fiz uma sombra por fora porque essa linha do lápis aqui ela tem que ser apagada ok? agora vamos trabalhar com a profundidade do vaso observe como é que está a curva a parte de cima vamos sombrear nessa posição sendo que aqui é a parte escura que está dentro do vaso então começamos com o 9B ó no pé dentro do vaso olha o movimento tem no horizontal só que aqui ele vai ganhando uma forma meio que curva ó, vamos usar o mesmo lápis porém sem apertar ele muito ok? vamos fazer o seguinte vamos utilizar o dedo ou o contonete para fazer essa parte sombrear para ele ficar bem ok? muito bem é hora de sombrear o corpo do vaso vamos utilizar a mesma posição ó observe sombreamos assim seguindo essa curva da boca do vaso ok? agora vamos sombrear seguindo essa posição aqui ó essa parte de fora do vaso sendo que aqui embaixo ele tem contato com as frutas ele vai estar mais escuro olha o pezinho próximo às frutas ele vai estar mais escuro aqui ó como eu expliquei na boca ele vai perdendo a força ok? nos cantos vamos utilizar o esfuminho número 4 ou número 3 para fazer isso aqui ó para espalhar para não ficar o risco do lápis esses cantos menores e a parte de cima vamos utilizar a parte maior vamos utilizar o dedo ou o contonete ou o papel higiênico para sombrear agora é a vez sombrear as frutas ó observe a maçã eu não estou sombreando a maçã assim poderia sombrear não é boa não tem problema nenhum vamos utilizar o formato da maçã ó parte para cá parte para cá vamos sombrear sempre de baixo para cima nessa posição observe siga a curva do desenho ó a curva do desenho tem que ser obedecida use o lápis 9B embaixo se você não quiser usar o 9B pode usar o 6B não tem problema nenhum certo? tá lá ó observe que ela vai ganhando forma a curva ó aí chegou aqui no meio ela vai ficar reto e já retorna para o lado de cá a sombra já vem subindo também mal obedecendo a curva do risco lembre de usar o lápis sempre deitado ok? porque esse risco do lápis tem que sumir não pode ficar riscadinho assim não você tem que ficar sombreado vamos sempre reforçando fazendo uma camada depois outra sem apertar o lápis para não marcar não vai chegar até aqui até que assim aqui também a boca da maçã feita da mesma forma certo? depois vamos fumar para ela ficar bem suave igual deixamos o vaso certo? como já está ficando o nosso desenho muito bem sombremos as frutas ok? as frutas estão todas assombradas horizontal ok? com baixo de toda a fruta depois passaremos o papel higiênico após a sombra feita com o fato bem vamos fazer o seguinte o lápis CD vamos escurecer entre a fruta e a sombra certo? fazer uma sombra serve e sumir na mão e vamos fazer o seguinte e agora para finalizar finalizaremos com a borracha na parte da luz limpando a linha do lápis que você fez aquele contorno para fazer o desenho ok? e espalharemos para baixo observe dá para perceber? muito bem olha como vai ficar aquela linha vai sumir porque ela fica mais natural possível então com o pincel vamos pintar ok? esses arranhões aqui passaremos um pouco do só descendo vamos fazer isso em todas as frutas e vasos ok? e o dedo para tirar os rissos ok? muito bem vamos finalizar o nosso trabalho agora usando um estilete o lápis 6B vamos raspar o pó do lápis e esse pó vamos distribuir na parte superior do desenho após feito isso aí vamos passar o dedo ou papel higiênico para esfumar e fazer um fundo aí na parte superior para o desenho não ficar tão solto esse é o etapa final do nosso desenho é uma aula prática de frutas desenho lápis com frutas você pode ir praticando aí usando objetos que você tem recursos que você tenha como eu disse no início do vídeo se não tem habilidade com risco com lápis usa o recurso que você tem certo? usamos aí formas circulares transformando nesse belíssimo trabalho ok? obrigado mais uma vez curta nosso canal e até o próximo vídeo